E eu confesso que eu não sou chegado em música clássica, mas no jogo fica legal, cara! Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Primeiras Impressões, esse é o Take Off, um RPG gacha puxado ali pro anime, bem bacana, e resolvi mostrar ele aqui pra vocês. E vê-se no começo do vídeo aí, ô seu boca de vitrola quebrada, que aqui eu só trago informação, não tem enrolação. Primeiramente, o jogo tá pesando 5,8 GB, esse é o tamanho total do game, claro que vai precisar de conexão com a internet, e também vai precisar de um Android 5.1 ou superior. O jogo acabou de lançar, novinho, zerado, pra quem aí tá procurando um gacha novo, esse daqui me parece uma opção interessante, tá? Ele tem alguns elementos ali bem legais, então vamos lá mostrar ele aqui. Primeiramente, a sua arte e música, sem comentários, cara, os caras realmente aplicaram arte aqui, porque tanto os personagens como a música em si tá bem legal. Cada personagem tem a sua música clássica, tá? Então o jogo é todo envolto disso daí. Eu não vou poder mostrar aqui a música pra vocês, por conta de direitos, né? Pode me dar uns probleminhas aí no vídeo. Então cada personagem tem sua música própria, né? O que é bem legal. E combinou com o jogo, cara, ficou legal ali, tanto nos mapas, na batalha, os personagens em si, então, os caras fizeram uma junção que realmente ficou aí bacana, né? Aqui a arte dos personagens, como eu comentei com vocês, ó, lindíssimo, cara, sem comentários, ó, é um mais bonito que o outro. Ó, cheio de detalhes, né? Um 2D muito bonito. Ó, vou mostrar aqui alguns personagens pra vocês. E com relação aí a ser um gacha, né? Não tem muito segredo, teremos ali classes dos personagens, dá pra gente tá dando upgrade e tudo mais. O basicão aí que a gente já tá acostumado com esses gacha RPGs. Ó lá, ó. Vou mostrar aqui as que eu já peguei, né? Cara, é uma mais linda que a outra, sério mesmo. Eu não vi assim um personagem dizer, nossa, essa daqui ficou feia, cara, sabe? Ele é assim até, todos eu achei legal. Ó, cheio de detalhes, ó. Muito bonito. E o basicão aí de upgrade, né? A gente clica aqui em turning e dá pra ir tá mexendo no personagem, vendo alguns status, entre outras coisas, né? Ele tem um conjunto bacana aí também de skills, tá? Eu curti bastante, ó. Tem outras skills que libera depois. Então, dá pra ter aí algumas estratégias, juntando heróis e combinando skills e tudo mais aí. Coisas que a gente já tá acostumado, né? Beleza? Voltando aqui pra nossa central. Aqui seria tipo o lobby do jogo, o que é bem legal porque ele tem várias áreas pra você tá aí passeando, explorando, fazendo as quests, também abre cidades, né? Teve uma cidadezinha que eu visitei lá e fiz uma quest. Então, muito bacana. Eu gostei bastante aí disso daí. Porque te dá uma liberdade, né? Não é aquele lobe paradão ali que meio que só tem os ícones pra você clicar. Então, tem outras coisas aqui pra tá descobrindo e fazendo, tá bom? Então, o jogo tem toda essa liberdade aí. E as quests, elas são bem dinâmicas, tá? Tem quests desde, ah, vai falar com tal pessoa, vai jogar com ela, vai conversar com ela. E no modo história também tem várias múltiplas escolhas. Eu acredito que influencia, tá? Dá uma diferenciadinha ali no modo história. É outro ponto interessante. Pena que o jogo não tá em português, né? Seria mais interessante ainda aí pra galera que não entende inglês. Eu vou pegar aqui um combate nessa simulação de batalha. Porque eu achei bem legal aqui. Porque é um mapa onde a gente fica explorando. Nele tem puzzle e tem batalhas. Então, aqui já dá pra me mostrar a gameplay e outras coisas pra vocês. Então, é uma coisa que eu acho que ficou bacana isso aqui. É o tipo de gameplay que eu acho divertido, né? Quando ele junta duas coisas e te instiga a tá explorando o mapa, fazendo puzzle. Esse tipo de coisa é sempre um agregador, né? Tem jogos que vêm extremamente simples. E acaba que você meio que vai passando por cima de tudo. Vai fazendo igual fez com outros gatas e tal. E às vezes não dá um dia ou uma semana e você meio que já enjoou do jogo. Então, esse tipo de coisa aqui é bem legal, tá bom? Os personagens na hora do mapa aqui são aquele shib bem cabeçudo, né? Eu não gosto. É uma estética que não me atrai. Pode ser que seja do seu gosto, mas a mim não interessa. Mas na hora da batalha não é tão shib. É mais estilizado. Vamos entrar aqui numa. Vocês já veem. Na hora do combate a gente pode estar utilizando até quatro heróis. É um número bom, tá? Eu acho que quando passa de quatro, assim, vai pra cinco, seis, começa a ficar complicado. Eu acho que muitos heróis é um pouquinho complicado na batalha. Aqui eu tô com ele, né? Não entendi essa parte aqui. Eu não tinha pegado essa vez. Essa daqui deve estar fazendo parte do tutorial ainda. Vamos soltar o ultimate dele? É bom que vocês já veem. Então, cada personagem tem um total ali de duas a três skills. Até onde eu peguei, tá? Até o momento. E tem mais um ultimate. Então, quantidade legal de skills. Gostei. E teremos aqui do lado uma barra de speed. Então, o jogo é todo personalizado, né? Tudo que você toca, por exemplo. Tô passando o dedo na tela, ó. Tem essas letras de músicas lá que rolam no anime. E tudo em si é voltado pra esse mundo musical. O que é bem legal, né? Dá pra ver que os caras tiveram um carinho enorme, né? Em colocar vários detalhezinhos. Esse tipo de coisa eu acho bacana. E na batalha é bem básico aqui. Não tem muito segredo, né? Barra de speed, skills e matar os monstros, né? Eu quero pegar a batalha em grupo. Porque aí eu mostro outras coisas pra vocês, tá? Vamos só finalizar essa daqui. Vamos soltar logo a ultimate. Aí vocês veem que tem uma animaçãozinha de ultimate, ó. Não é extremamente trabalhada, mas é muito bonita. Ó. Eu curti bastante. Ficou muito bonita dos outros também que eu testei. Desse daqui foi o mais enfeitado que eu vi até agora, tá? Desse cara aí. A ultimate. Das outras foram um pouco mais simples. Mas assim, sabe? Aquele simples bem feito. Tá bonito. Então, como eu disse pra vocês, ó. Aqui o personagem não chega... Não considera um shib, né? Tá mais um estilizado. Então ele é aquele 2D assim, ó. Bem feito. Cheio de efeitos, ó. Vocês podem ver também que o efeito da skill ficou legal pra caramba. Ó lá. Muito show, né? Então esse personagem eu não sei. Acho que foi do tutorial e eu não tinha pegado luta com ele, né? Tem os outros ali que eu já tava utilizando. É que eu peguei lá no Summon. Tem outro personagem que eu quero testar. Que foi os que eu peguei no Summon. Eu ainda não usei eles. Só dei o upgradezinho. Vamos lá aqui. Ah, agora sim. Eu vou poder jogar com os 4, ó. Então, uma coisa que eu achei legal que você pode trocar o personagem aqui na hora da batalha, né? Lembra alguns RPGs táticos aí. Eu queria utilizar esses dois aqui, ó. Que eu não utilizei ainda. Essa mina é tanque. E essa daqui é uma maga que causa dano, ó. Essa daqui. Vou deixar a suporte e vou pôr ela. Então, vamos lá. É, uma coisa que eu vi legal aqui é que a formação importa, tá? Vocês veem que os personagens estão em fila. E geralmente o tanque na frente, mesmo ele não estando na frente, ele vai defender os outros personagens. Então, varia. Essa parte eu ainda não sei falar exatamente pra vocês. Mas é uma coisa que eu acho legal quando tem uma formação de equipe e quando tem um tanque que faz o seu papel de tanque, saca? Às vezes o monstro vai atacar alguém lá de trás, a tanque entra na frente e defende. Isso é uma coisa bem legal que eu acho, assim... Que é o certo, né? De um RPG. E tem muitos gatos que esquecem disso aí, tá ligado? Você tem o tanque lá no time, mas... Ele serve, tá ligado? Mas não faz esse tipo de papel que eu acho legal. Que faz sentido, na verdade, né? Ó, vamos aplicar aqui um debuff. No caso é o dela. Ela eu ainda não usei e não li a skill, ó. Nem sei o que faz. Eu tinha visto só dos outros, ó. Parece que ela quebrou defesa. Isso é legal. Ó, ela passou pra frente, ó, pra atacar, ó. Dá uma liga. Ó, o efeito skill ficou bem legal, velho. Nossa, como é bonita aquela tanque, hein, mano? Eu vi ela na Lanarte, eu já achava ela bonita. Mas ela em batalha com a espada e o escudo, ó. Show de bola. Temos aqui um dispel. Deixa eu dar uma lida aqui. Beleza. E temos aqui... Opa. Esse daqui é um debuff. Certo. Beleza, assim que o target, né? Vamos tacar naquele do meio ali. Vamos ver. A dela eu ainda não tinha visto. Nossa, olha que bonito o efeito de skills, velho. Muito bacana. Ela derrubou a mágica de defesa, ó. Tacou um monte de debuff nele, ó. Beleza. A dela eu vou só atacar por enquanto. Não precisa curar, né? Ela é a suportezinha. Aí nisso vai rolando as passivas, né? Vocês viram que tinha bastante skills lá. E vai ativando aí algumas passivas também. Beleza. O jogo ele vai ser baseado em speed, né? Eu acredito que... Isso vai fazer diferença mais pra frente. No início a gente não sente tanto. Mas temos a barrinha de speed aqui. Que dá todo esse indício. Tá, beleza. Aumenta a defesa e coisa. Deixa eu usar ela mesmo. Ó, agora eles vão atacar, ó. Fica vendo. Tá, deixa eu usar essa dela aqui. Beleza, já matou. Ah, ela atacou lá de trás, ó. Será que é só quando é dano físico que defende? Eu não tô lembrado agora. Ó, vou usar esse dispel aqui só pra vocês verem. Ó, é da Ninhara. Devia ter soltado na primeira, né? Engraçada a magia com o nome dispel. Dispel, é, porque eu também me ligo a RPGs antigos, né? É, ó. Carregou a ultimate dela. Vou soltar só pra vocês verem. Ó como é bonitinho. É, dispel me lembra do Star Ocean, cara. Tinha o dispel lá que era pra arrancar debuff. Por isso que eu liguei o nome, né? A situação, né? Eu achei, pô, dispel é pra arrancar debuff aqui. Eu já fiquei ligando aqui as coisas. Mas beleza. Vamos, é, vamos dar isso aqui. Vamos só fazer o ataquezinho mesmo. Ataquezinho básico. Por enquanto eu não vi botão alto, tá? Não sei se habilita mais pra frente. Até o momento não. Só vi o de acelerar ali. Por enquanto tá aqui no full manual. Então viemos aqui pra mais um labirinto. Cara, eu queria... Eu falei do puzzle, né? Acabou não aparecendo nenhum. Aquele labirinto que eu peguei era mais simples, ó. Aqui já é um pouco mais diferente, ó. Já tá chamando minha atenção. Com certeza tem alguma coisa diferente aqui pra mim fazer. Tá bom? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um negócio bloqueando os ventos, ó. Beleza. Ah, eu caí, ó. Tá vendo? É... Pera aí. O que me empurrou foi aquele, né? Cada um tem dois. Então provavelmente eu tenho que empurrar esse negócio aqui, ó. Ó. Então é isso. Deixa eu soltar aqui. Aí, agora deu pra passar, ó. Entenderam? Então tem esses puzzlezinhos. É bobinho, ó. A maioria, mas é legal. Tem uma interatividade diferente, né? Ó. É, tem que pôr aqui, eu acho, o negócio. Pra ele funcionar, ó. Ó. Bacana, né? Não, pera aí. Deixa eu voltar aqui. Porque ali tem um baúzinho, ó. Tá vendo? Já ia deixar o baúzinho passar. Eu consigo descer por aqui, será? Consigo, ó. Então eu pulei aqui, é... Todos aqueles puzzles, né? Teve vários. Aí que você tem que tá pegando as pecinhas, colocando. Deixando o ventilador mais forte. E por aí vai. Então, como eu disse pra vocês, tem esses puzzles que é uma coisa legal. Fica um pouco diferente aí do que a gente tá habituado, né? Com outros jogos. Alguns tem, mas a maioria a gente sabe que é fase. Na próxima fase, próxima fase. E fica só nisso, né? É, batalha atrás de batalha. Agora que eu cheguei aqui na batalha contra o boss, né? Aí eu pulei pra cá. Pra gente ver mais um pouquinho aí de gameplay. Esse aqui eu consigo soltar pelo menos mais... Alguns especiais aí. Pra vocês estarem vendo os efeitos que ficaram bem legais. As animações, né? Outra coisa que eu achei muito top aqui foi... Os bosses, né, mano? O desenho dos monstros é muito... É muito artístico, tá ligado? Os caras realmente tiveram um capricho legal ali. É... Quando você parar pra pensar... Pô, o cara teve umas ideias legais ali. Os monstros são muito bonitos também. A maioria deles parece uma pintura. É até esses mais simplesinhos aqui, ó. Mas quando você pega os posses... É... Porque ela bate 100 com a skill, vai dar o ataque básico e bate 120. Esse, ó. O ataque dela deu 150, certo? Esse ataque básico dela, esse... Esse skill de alvo único. Próximo eu vou usar o ataque básico dela. Só pra gente comparar. Ó, por enquanto estão batendo nela. Na tanque. Eu queria bater isso no lado de trás. Pra vocês verem ela defendendo. Ah, tá. Eu não sei se os ataques somam, né. Porque assim, ó. Ela bateu três vezes, né. Aí foi somando ou... Não, se é a soma dos três ou se foi somando e o resultado final foi o último dano, né. Igual é no Epic Seven. Que aparece vários números. E o que vale é só o último, né. Que ele vai somando. Clicar esse debuff dela aqui. Tá. A dela eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou bater no lado de trás. Porque eu não posso bater nesse por conta do... Que eu quero bater naquele lá com ataque físico, né. Pra gente... Com ataque básico da maguinha lá. Pra ver se... Se fica muito diferente o dano. Ó lá. Ó, 138. Cês viram? Então o ataque básico é muito forte. Ela bateu 140, não foi? Na skill. E 138 no ataque básico. Então a skill fica mais por conta aí dos debuffs, né. Buffs e debuffs, no caso. Tá precisando de cura? Vamos dar uma curinha. Já desceu um pouquinho da HP dela? Ó, no caso ela passou pra trás. Aquela skill dela joga ela pra frente. A da... A da... Protagonista aí. Joga não. Fica trocando, né. Na verdade. Ó lá. Aquela outra trocou. Então... Cês viram que tem um íconezinho de troca na skill. Então, ó. Uma dela troca e a outra destroca. Ó. Ela carregou a ultimate dela. Vamos soltar? Cês vão ver aí como que é. A dela eu tava curioso pra ver. Ó lá. Que lindo, véi. Que da hora, véi. Então, ó. Muito top a ultimate dela. Bacana. Cara, eu tô soltando buff atrás de buff aqui. Tô esquecendo de usar ataque básico. Cê nem se acumula, né. Se acumular, se der acúmulo de stack, até vale a pena. Mas se não. Ué, esse era o boss? Eu achei que ia vir um monstrão grandão. Nossa, que bosta, mano. É que lá no começo, quando a gente pega no... Comecei na primeira batalha, vem um dos bosses grande, né. E eu achei que esse ia ser um deles. Era só a imagenzinha. Então, aqui já é a saída da dungeon. Mas deu pra vocês sacarem aí como que é essa gameplay, né. Vamos sair fora aqui. Então, voltando aqui. Ele tem aí outros modos de combate, né. Algumas coisas aqui eu ainda não desbloqueei. Eu tô na dúvida se tem PVP. Deixa aí nos comentários, caso você saiba. Eu ainda não desbloqueei aqui. Tem esse Battle Simulator. Que é aquele lá que eu tava, né. Que é dos labirintinhos lá que eu falei pra você. Dos puzzles e tal. Bem legal. E tem a missão normal do modo história. O modo história envolve desde batalhas, a interação, andar cidades, andar aqui pelo próprio... Pelo lobo aqui. Então, as missões são bem diferenciadas e variadas. É uma coisa bacana, né. E temos o sumo, né. Vamos lá fazer um sumãozinho. Pra ver se deu sorte. Eu já peguei a mina do banner, né. Que seria essa daqui. Eu vou arriscar em outro banner, cara. Vamos ver o que tem aqui mais pra baixo. Que eu tenho alguns sumos ali, ó. Tem um vezes 20, né. Dá pra fazer. É, deixa eu tentar esse daqui, vai. Vamos lá. É, a gente tem que tocar algumas notas aqui, ó. Pra habilitar o sumo. E no finalzinho tem que ter um brilho azul na água. A gente vai saber se deu bom ou não. É, não teve. Então aqui já dá pra gente esquipar, né. Até os personagens de uma estrela é muito bonito, tá. É uma... Acho que é uma, duas e três estrelas. Ó, esse no caso aqui é uma estrela. Tá vendo aqui, ó. Do lado. Tem só um pontinho azul, né. Não é bem estrelas. Mas todos... Cara, a arte desse jogo é sensacional, velho. Uma coisa que eles capricharam muito aqui é nos olhos, né. Dos personagens. Não sei se vocês repararam. Que cada personagem tem um olho bem único, assim, ó. É um negócio bem legal. Tá. Vamos mais uma vez aqui. Então eu já peguei dois, três estrelas, né. Até que deu bom, hein. Nos primeiros sorteios. Ó, assim que bate na água, ó. Não deu, ó. Você vê essas ondinhas que faz na água? Então ela... Uma delas fica azul. Aí você... Aí vem o personagem de três estrelas, ó. Ó, mas tá vindo alguns que eu não tinha. Os repetidos, eu acredito, serve pra dar upgrade, né. Ficam as pedrinhas lá. Ó, veio essa daqui que eu não tinha. Beleza. Deixa eu ver. Um vezes dez é quanto de gema? É mil e cinquenta. Dá pra fazer mais um, então. É, o jogo já te dá bastante summons, tá. No começo, é... Eu peguei, acho que cinco summons. Cinco vezes dez, é. Então eu acredito que já dê pra fazer um re-haulzinho aí. Mas não é muito cedo não, tá. Que ele já te dá o summons. Acho que demora um pouquinho o re-haul. Ainda mais se for ler o modo história. Dá pra ir skipando, tá. Não dá pra pular diretamente. Tipo assim, ó. Vou skipar totalmente o modo história, não. Mas tem um botãozinho lá que acelera que fica bem rápido. Ó, peguei mais uma nova que seria aquela dali. Bacana, cara. É um jogo bem interessante, né. Vamos lá pras notas aí. É, ver como que se saiu o Take It Up. Bom, já vou começar aqui com sua música, né, cara. Nem preciso entrar em detalhes, tá. Muito legal. Fizeram uma junção ali de música clássica com RPG. Que ficou, meu, top demais. Eu gostei. E nem esperava que ia gostar tanto. E achei maravilhoso. Combinou demais ali. É, e ficou muito bacana. Com certeza ele merece cinco moedinhas aqui. Tá tudo muito bem implementado. Cada herói tem sua musicazinha. Cada mapa tem uma música diferente. A hora da batalha também é legal. A música de fundo é sempre aquela música clássica. É bem relaxante e tal. Então, muito bacana. Cinco moedinhas aqui. Merecidíssimas. Agora, com relação aí a sua gameplay. Também vou dar cinco moedas, tá. Aí, é... Tá legal, cara. É o que eu falo. Não é nada mirabolante, né. Não tem nada assim de ideias mirabolantes. Coisas diferentes e tal. Mas é um RPG de turnos aí de uma maneira que funciona bem, tá. Então, tem a formação de time. Tem uma quantidade legal de skills. Tem vários buffs e debuffs ali. Então, muita coisa bacana. E tá bem feito. Os heróis também estão bem construídos, né. Tem toda uma sequência ali de skills. E tudo mais que a gente já tá acostumado nesse tipo de jogo. Por ter feito um bom trabalho, né. Então, gameplay bem feita. Merece cinco moedas aqui. Outra coisa que atribui bastante aí a essa gameplay. Com certeza é o que eu comentei com vocês. Tem uns mapas, né. Tem vários locais aí pra gente tá rodando, explorando. Aí tem os mapinhas de puzzle lá. Pra tá resolvendo e tal. Então, esse tipo de coisa tudo agrega, né. Não é aquele simples e seco lá, né. Fase, fase, fase. Sempre tem... Quando tem algumas coisas a mais aí, é bem legal. Isso aí também contribui aí pra essa gameplay. Agora, com relação aí ao seu desempenho. Cara, vou dar cinco moedas aqui. Tá rodando super bem. Não tive nenhum problema aí com engasgamento, travamento. Deu uma esquentadinha básica, né. Normal. Quase todo jogo dá aquela esquentadinha básica. Mas nada absurdo. E, meu. Rodou lisinho aqui. Não tive nenhum problema. Eu só não consegui jogar ele nos emuladores, tá. Lá ficou bem engasgado. Ficou fechando. Aí eu resolvi gravar pelo celular mesmo. Porque tava rodando super tranquilo. Então, não tive nenhum problema. Mais cinco moedinhas aqui. Agora, gráficos. Cara, esse jogo aqui tinha tudo aí pra platinar, né. Mas os gráficos... Não consigo dar cinco moedas. Por quê? Não é só a questão do chip, tá. Eu sei que é uma coisa que incomoda. É um pouco chatinho lá. Os personagens cabessudinhos. Mas, na hora da gameplay, ele é um 2D bonito. Os efeitos skills também são bonitos. Mas os personagens ainda são meio duros e tal. Não sei. Ainda não tá lá essas coisas, tá. Não posso dar cinco moedas aí. Eu acho que ele teria que ter uma movimentação um pouco mais suave. E talvez aí... Uma coisa que me incomoda nele com relação aos gráficos... É que os personagens ficam tão pequenininhos lá na hora da gameplay... Seria legal se eles fossem um pouquinho maior, né. Se eles trouxessem a visão um pouco mais pra perto. Não sei. Se faria diferença. Mas eu acho que seria legal. E, cara, esse chip aqui é um negócio meio zoado, né. Eu acho que chega, né. Tanto jogo aí com chip. Então, não consigo dar cinco moedas aqui pra ele, tá. É, me perdoe. Então, vai ser quatro moedinhas aqui. Por causa de uma moedinha, ele não vai platinar. Mas, tá quase, cara. Quase que ele deu uma platinada aqui. Entrando aí pro hall dos jogos que platinaram aqui no canal. Por enquanto, só foi um, né. É que eu tô naquela que... Tipo assim, o gráfico dele pra mim é bom. Mas poderia ser melhor. Tal se ele tivesse um 2D ali um pouco mais bonitinho. Eu ainda acho aqueles personagens meio JPG, sabe. Meio durão, assim. Eu ainda acho meio esquisito. Parece coisa de 2D mais antigo. Então, os personagens têm poucos pontos de movimentação. Talvez seria interessante se colocassem um pouquinho mais. Ficaria um movimento mais suave. Bom, galera. Basicamente é isso aí. O jogo encerrou com 19 moedas. É uma nota excelente, tá. Um gato aí com tudo bem encaixadinho. Bem feito. Tá gostoso de jogar. Eu acho que vale a pena aí dar uma conferida. Pena que ele não vem em português, né. A galera aqui dá muito valor a isso. Então, seria bacana se vocês traduzissem um dia. Eu poderia pegar um público maior aqui da galera BR. E é um jogo que eu recomendo, cara. Vale a pena aí. Mais um gato bacana. A gente tá tendo vários títulos aí, né. E eu acho que ele veio num momento errado, sabe, cara. Porque tá saindo tanto jogo esses dias. Eu não sei nem se a galera deu uma atençãozinha aqui pra ele. Mas eu acredito que quem jogou deve ter aprovado. Ele tá com uma nota alta lá na Play Store. A galera que eu vi o pessoal elogiando. E tá bem feitinho pra caramba. Eu curti bastante. Espero que tenham gostado de mais as primeiras impressões. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!